E hoje eu tenho a honra de receber ele, o nosso comentarista político e econômico, Gustavo do Vale, que sempre participa diretamente lá de Brasília. Hoje ele nos dá a honra de participar aqui ao vivo, está comigo aqui no estúdio. Olá, Gustavo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos vocês que nos dão a honra aí da visita. Para mim é uma satisfação muito grande voltar a Piauí, é uma terra que eu admiro e aprendi a gostar. Então é uma felicidade muito grande poder ter que estar aqui na rádio pessoalmente. Que bom. Gustavo, começando o nosso bate-papo de hoje, gostaria de começar falando sobre a questão da reforma tributária. Semana passada o Congresso Nacional promulgou uma reforma que está em discussão desde a Constituinte de 89, 88. E com certeza se irá mexer muito na forma da cobrança de imposto no nosso país. Promessa de simplificação, de desburocratização, uma cobrança mais clara. E o pessoal entender o que vai ser cobrado ou não no consumo de cada produto. Gostaria de sua análise primária sobre isso. O projeto ainda vai passar por diversas regulamentações. Mas já dá para falar que será uma cobrança mais justa ou não? Paulo, não tenho dúvida nenhuma. Para mim, a reforma tributária foi o grande evento político e econômico do ano de 2023. Realmente, você bem lembrou, há mais de 30 anos essa reforma discutida no ano do Congresso Nacional. Inclusive, eu acho graça quando uns dizem que é a reforma do Lula, a reforma de não sei quem. Ora, há 30 anos atrás, sendo discutida a reforma não é de ninguém, é do Congresso Nacional. E você tem razão também, ainda falta alguma coisa. Ainda faltam as leis complementares que vão, vamos dizer, regulamentar a reforma como um todo. Mas o mais importante é que ela passou. E é uma reforma constitucional. Ou seja, o quórum necessário é um quórum maior. Então, é a coisa mais difícil de passar. E eu não tenho dúvida que ela vai ser mais justa, mesmo porque ela simplifica os impostos existentes hoje. Nós sabemos hoje que hoje no Brasil tem imposto para tudo quanto é jeito. ICMS, IPI, SS, a gente não sabe com fins, contribuição social, a gente não sabe direito como é que esses impostos são cobrados e de quem são cobrados. No final, cai nas costas do consumidor, porque não há comerciante, não há industrial que, vamos dizer, fique com esses impostos. Eles repassam. O imposto que vai ser criado, o IVA, que vai ser dividido em duas, a contribuição e o imposto propriamente dito. A contribuição vai para a União e o imposto vai para os estados e municípios. E ele é cobrado no destino, que é muito mais justo. Porque hoje, por exemplo, ele é cobrado na origem. Você produz um produto aqui, o imposto é cobrado aqui. Depois tem uma confusão, eu falo de retorno de imposto, hoje a garotada ia chamar de cashback. Mas então, o IVA, ele vai ser cobrado no destino e ele vai ser destacado na nota fiscal. Ou seja, você compra um produto por R$ 100, vamos supor que tem o IVA de 20%, ele vem destacado. Você vai saber direitinho quanto de imposto você vai pagar. Você vai pagar R$ 20, e o comerciante, o industrial, tem que repassar aquele valor para o governo, porque senão é uma apropriação indébita, diferente de hoje, que é uma sonegação de impostos. Então, o comerciante tem que estar muito atento a essa questão. Então, quer dizer, e além disso, vai ter ou vão ter alíquotas diferenciadas para produtos da cesta básica. Porque hoje, cá para nós, é uma injustiça com os mais carentes e com as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que pagam o mesmo imposto daqueles que têm um poder aquisitivo maior, milionário. Ou seja, o imposto que o milionário paga sobre o arroz é o mesmo que o pobre paga sobre o arroz. Isso vai ser diferenciado daqui para frente. A cesta básica vai ter uma alíquota menor, e aqueles produtos tipo supérfluo vão ter uma alíquota maior. Então, é uma verdadeira distribuição de renda, na minha opinião. Então, respondendo concretamente a sua pergunta, eu considero mais justo, e considero que é o evento mais importante do ano de 2023. Essa questão da cesta básica, inclusive, estava lendo a respeito quando foi promulgada isso na semana passada, é a questão da cesta básica nacional, que hoje ainda não há aqui no Brasil. Cada estado tem a sua, com algumas particularidades, alguns produtos que são diferenciados. Isso vai unificar tudo, e o senhor bem disse aí a questão do cashback também. Parece que vai ter nenhuma regulamentação nesse sentido de devolver parte dos impostos para essa população mais carente. Para a população mais carente. Você definiu bem, vai haver sim o cashback, que é uma devolução do imposto pago, e vai ser devolvido em dinheiro mesmo para a população mais carente. Mesmo porque, se nós considerarmos, Paulo, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, têm diversos mecanismos para proteger seu dinheiro. Vai no banco e aplica, tesouro direto, um monte de aplicação que tem por aí. Já os pobres, não. Os pobres é consumo puro. E quando você diminui o imposto sobre o consumo, ou então faz um cashback sobre aquilo que os mais pobres pagaram de imposto, podendo devolver para eles, é de fundamental importância. É como, quer dizer, eu te falei no início, o que nós temos que ter no Brasil é uma distribuição de renda. Essa concentração de riqueza no país é inadmissível. Você vê, por exemplo, os países mais desenvolvidos, praticamente todo mundo é classe média. Aqui não. Aqui nós temos uma classe muito rica e uma classe muito pobre. O que nós precisamos fazer é aproximar, aproximar essas classes de modo que nós tenhamos uma classe média importante, como já tivemos no passado. Gustavo, mudando agora um pouquinho de assunto, também na semana passada o Congresso Nacional aprovou as regras do orçamento do ano que vem e manteve aí alguns pontos interessantes. O principal deles, a meu ver, o salário mínimo subindo para R$ 1.412,00 e manteve também a previsão do déficit zero. Será que essa previsão realmente a gente pode contar com ela ou não? Olha, difícil. Difícil, mas é fundamental que esteja na lei, como está. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é precedente ao orçamento da União. Então, era necessário que os dois fossem aprovados ainda no ano de 2023. No Brasil não é incomum que o orçamento do ano seja aprovado lá para março, no ano seguinte e assim por diante. Dessa vez, nós tivemos o orçamento aprovado ainda em 2023, prevendo o déficit zero para o ano que vem. O que é o déficit zero? O déficit zero nada mais é de que as receitas primárias sejam iguais às despesas primárias. Então, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu acho que o ministro Fernando Haddad, para mim, pessoalmente, foi a grande surpresa do ano de 2023. O ministro ponderado, o ministro batalhador, conseguiu aprovar coisas importantíssimas no Congresso Nacional, inclusive novos impostos. O brasileiro não gosta muito de novo imposto, mas ele conseguiu os fundos exclusivos, que é só o pessoal de alta renda. Ninguém tem fundo exclusivo que não seja acima de 10 milhões, 20 milhões de patrimônio. E taxar as apostas, né? Porque hoje em dia você vê que todo time de futebol tem um bet da vida. Então, um patrocinador ali. Então, esse pessoal tinha que ser mesmo tributado e isso já foi aprovado. Então, o trabalho do ministro Fernando Haddad foi muito bom. Claro que aí nós vamos olhar o outro lado da questão. Há uma pressão do Partido dos Trabalhadores. A presidente do partido, a deputada Gleice Hoffman, já disse que um pouquinho de déficit não faz mal a ninguém. Ela está enganada, faz muito mal, porque não existe essa história. Um pouquinho de inflação, um pouquinho de déficit, tudo isso faz muito mal. Mas o presidente Lula parece que está apoiando o ministro Fernando Haddad. Apesar de eu achar que o déficit zero é difícil, mas você perseguindo o déficit zero, se você tiver um déficit lá na ponta, lá no final de 2024, ele é pequeno. Ele vai ser pequeno. E aí, qualquer receita adicional que o governo tenha, vamos supor que as empresas estatais dêem um lucro maior, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e assim por diante, se essas empresas derem um lucro maior, maior serão os dividendos pagos ao governo e pode, de certa forma, cobrir esses déficits. Eu estou otimista. Eu estou otimista. Apesar de vai ser um ano muito difícil, mais difícil que 2023, pode ter certeza, dado a questão internacional, eles não param de arrumar guerra lá fora. Hamas contra Israel e a Ucrânia e a Rússia que não chegam a nenhuma solução. E, além disso, sem dúvida nenhuma, a taxa de juros. Sim, exatamente. A taxa de juros está alta lá fora. Exato. E falando em taxa de juros, Gustavo, aqui dentro do Brasil, taxa de juros caindo. A previsão do Banco Central é que continue em queda nas próximas reuniões do Copom. Como você enxerga o ano de 2024 nessa questão da inflação, taxa de juros, a dolarização também da nossa economia, no preço do dólar. Como que isso vai impactar aqui no ano que vem? Bem, em primeiro lugar, eu acho que o dólar, nós não vamos ter impacto nenhum. O dólar vai ficar entre R$ 4,95 e R$ 5,00 o ano todo, a não ser que tenha aí uma catástrofe. Esse é o ninho que está por aí, estrague toda a produção agrícola do mundo inteiro. Algum tipo, coisa desse tipo. Você não consegue prever. Isso é muito anormal que não consegue prever. Você não consegue prever. Mas, em condições normais, o dólar fica entre R$ 4,95 e R$ 5,00. Não sai daí. Do ponto de vista da inflação, e aí a gente vê que a política do presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, estava correta. Nós vamos fechar a inflação com a inflação dentro do teto da meta, na faixa de 4,5%. E o teto é R$ 4,75, né? E deve continuar caindo, desculpe, deve continuar caindo durante o ano de 2024. E a taxa de juros vai cair. O Banco Central já sinalizou que cai mais meio ponto percentual na reunião de janeiro e na reunião de março. Então, ela já cai para menos de 10. E eu, segundo todas as previsões, a taxa de juros chega ao final do ano que vem em 9,25% ao ano. Eu acho que tem espaço para chegar a 9. E aí nós vamos ver que 9 contra uma inflação de 4,5%, nós vamos ter uma taxa real de 4, 4,5%, que já é um pouco alta, mas razoável em vista das incertezas da economia brasileira. Então, eu acho que é por aí. Nós vamos ter queda de juros e vamos ter inflação rigorosamente dentro da meta. Temos que lembrar que há dois anos atrás, se a gente estivesse conversando aqui, como nós conversamos, a inflação era de 10%. Ou seja, nós conseguimos reduzir a inflação em 60% para esse ano. Então, eu diria para você que depende do investimento estrangeiro que está chegando. Então, essa questão que aconteceu semana passada da Standard Pool, aumentar o rate do Brasil é fundamental. Fundamental porque aí mais dinheiro do exterior chega ao país para investimento e não simplesmente para especulação financeira. Sim. Gustavo, falando em teto, o teto da meta, algo, um teto muito interessante que teremos a partir do mês que vem, em janeiro de 2024, é a questão do teto dos juros do rotativo do cartão de crédito, que antigamente, que até esse ano chegava ali a 400, 450% ao ano. Agora, a partir do ano que vem, vai ser só de 100%, ou seja, vai ser o dobro do valor da dívida aí. É algo muito importante também, né, Gustavo? Olha, quer dizer, o Congresso Nacional deu 90 dias para que os bancos se acertassem sobre essa questão do cartão de crédito. Não se acertaram, pelo menos até agora. Então, tudo leva a crer. E mesmo quando eles acertarem, Paulo, na minha opinião, vai ficar mesmo nos 100%, porque cá para nós, né? Já está a baixo mais de um pouco. 450% não tem explicação de forma nenhuma em qualquer nível econômico. Tudo que você colocar dentro de uma equação, que é a diferença entre o que os bancos captam e o que os bancos aplicam, 450% é possível completamente em real. Você aplicando no CDB hoje, em qualquer banco aí, eles vão te pagar 95%, 100% do CDI. 10,75%, para aplicar 450%, isso não existe. Então, vão ter que se ajustar mesmo ao limite de 100% do crédito. Ou seja, se você deve 10 mil, você não pode ter mais do que 20 mil de dívida. E, além disso, Paulo, o que eu acho muito importante é a prorrogação do desenrola. Porque o desenrola é realmente o projeto que vai fazer com que as pessoas que têm dívidas pequenas, pequenas na nossa opinião, porque na deles é uma dívida grande, até 5 mil reais, vai poder financiar com deságio, está tendo deságio de 75%, ou seja, o cara deve 5 mil reais, está financiando, está renegociando a mil. Então, outra coisa que o consumidor tem que fazer, exija dos bancos um desconto, porque todos estão dando. E aí estão dando por quê? Eles já tiveram lucros deles também. Porque, na realidade, quando eles jogam esse crédito para prejuízo, lá atrás, eles abatem no balanço. Então, você deve 5 mil reais lá, ele põe 5 mil reais lá em créditos a receber e joga para a despesa. Passa-se o tempo, se você receber mil reais daquilo, é lucro. Lucro na veia. Então, para os bancos, já assumiu aquele prejuízo, já acabou, e aí o cara negocia por esse valor bem menor. Então, quer dizer, respondendo concretamente a sua pergunta, os cartões de crédito, os intermediários e os financiadores, que são os bancos, você não acha que o cartão de crédito tem dinheiro para financiar alguma coisa. Não, o financiamento vem dos bancos. Eles falam que esse 450 é para permitir os 10 meses sem juros, como se existisse a possibilidade de ter 10 meses sem juros, mas, efetivamente, o consumidor paga 10 vezes a mesma prestação, que é o mais importante. Então, eles vão ter que arrumar outra forma. Pode ter certeza que eles vão arrumar. Banco sempre arruma. Sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Está certo. Gustavo, meio-dia 21, já encerrando por aqui nosso bate-papo, nossa conversa de hoje. Gostaria de deixar o espaço aberto para você, caso queira passar mais alguma informação sobre política e economia, e já aproveito para desejar um excelente final de ano para o senhor, um excelente 2024, com muita prosperidade, muito sucesso para todos nós. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os nossos... A nossa audiência. Também desejo um feliz ano novo para todo mundo. Acho que vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano bom. Eu acho que a nossa inflação vai chegar aí na faixa de 3%. Nós vamos ter um crescimento na faixa de 2%, que é um crescimento importante, porque esse ano deve ser 3%. Nós temos que considerar que o ano passado foi 2,5%, agora 3% e 2% o ano que vem, que é um sobre o outro, que as pessoas esquecem. Ah, subiu 10%. Tá bom, mas qual foi a base? Sim. Porque a base é que vale. Mas eu acho que a gente pode ter um otimismo importante. Houve durante o ano de 2023 muita dúvida sobre como é que seria o comportamento do ponto de vista econômico do governo Lula. Eu acho que essa dúvida já se esvaiu ao longo do tempo. Então, eu acredito que em 2024 a gente vai caminhar por um processo de macroeconomia bem, bem, bem importante. Vamos ver o ano que vem, porque em 2024, no final do ano, termina o mandato do presidente Roberto Campos Neto. Vamos ver quem vai ser o novo presidente do Banco Central e assim por diante. Mas nada que nos preocupe substancialmente. Eu vejo com muito otimismo o ano de 2024. Que bom, Gustavo. Boas notícias. Então, eu desejo novamente, senhor, um próspero 2024. Muito obrigado ao longo deste ano pela companhia aqui em todas as terças-feiras, né? Participando sempre, nos dando a honra de seus comentários, seus esclarecimentos, que são sempre muito importantes para mim, para todos nós aqui da Onda Oeste, para todos nós, para toda a nossa audiência, para poder esclarecer esse tema que é tão complexo e é tão difícil, né, do povo entender, que você fala de uma forma muito clara e que muito acessível, né? Que deixa tudo muito mais fácil aí para todo mundo. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês, né? Como eu disse, para mim é um prazer. e até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Ano que vem, abraço. Ano que vem já é de volta a participar de Brasília, é isso? Ah, dia 2, dia 2 de janeiro, eu estarei lá em Brasília, ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.